Vocês devem saber que o Crash 4 vai lançar para o PS4 e Xbox One, certo? E que também vai ter o Crash Under Run para os celulares. Só que ainda vai ter o Crash no celular. O que significa que, por enquanto, a gente só pode ter coisas que servem para o gasto. Como as cópias de celular horríveis. Tipo, por exemplo, esse aqui. Que é, se você pesquisar Crash e Vindicute, é um dos primeiros resultados. Não tem nada para falar desse jogo. É só isso. O Infinity Runner... Peraí. Eu matei o cara? É um outro cara? Ok. Ok, esse jogo está ficando horrível demais. Mas antes de começarmos esse jogo, eu queria fazer uma propaganda. Por causa que agora eu tenho um canal de lives lá na Twitch e um canal no TikTok. Eu espero ver vocês lá. É só isso. Tchau. Ok. Crash Adventure e Subway Crash. Aí temos o nosso personagem principal. Antes de a gente jogar, quero ver os outros personagens. Temos Crash. Crash. E Crash. Quanto personagem, né? Quase chega... Quase que o Smash não consegue bater o número de personagens desse jogo. Mas... Mas... Este é o jogo... Runner Dash e o Crash. Ou seja... É o Runner Crash. Tá mais pra... Runner Trash. Eu guardei o melhor pro final. Um jogo chamado Crazy Fox Adventure. Infelizmente, esse jogo não está mais disponível na Play Store. Mas... Se você quiser jogar esse jogo, você pode baixar pelo Google Play. Ou... Quer dizer... Você pode baixar pelo Aptoide. Ou procurar no Google mesmo. Novo jogo... Um Nick. Pessoal. Vamos ver. Este jogo... Este é o melhor jogo que eu vou mostrar hoje. Então... Aguenta firme que este... Este é o melhor. Este é o jogo Crash. Crash em 2Ds. Só que... Ao invés do Aquaco. Temos um rato. O Adoro. Eu estou profundamente preocupado com este rato agora. E com o fato do Crash ter colado no bicho coisinhas. O Amazonista está funcionando direito. Mas bem... Este é o jogo. Crash. Só que... O resto é só com o rato voador no lugar da máscara. Crazy Fox Adventure. É isso. É só isso. Tchau.